Não existe uma fórmula pronta para superar as dificuldades impostas pela vida, sobretudo quando essas dificuldades estão ligadas a doenças como o câncer infantil. A gente já tentou entrar em contato com a clínica em São Paulo, em Ribeirão Preto, só que o seguinte, lá ele só fornece medicamento em grandes quantidades, então se fosse só ele não vinha, de forma alguma, só se fosse mais pessoas que, no mesmo caso dele, ou precisando de medicamento, ele poderia vir. Encontrar ajuda em momentos como esse pode ser decisivo para a cura da doença e a manutenção da vida. Quando meu filho chegou aqui ele não andava e devido a fisioterapia ele começou a andar. E aqui também tem a terapeuta ocupacional que acompanha ele, psicóloga. Conseguir apoio especializado é um desafio constante. Maior ainda é o desafio de manter instituições filantrópicas que atendam estas famílias. Exemplo disso é a Casa do Valpaiva, que comemora 20 anos de existência com um belo histórico de solidariedade. Já passaram pela casa mais de mil crianças e adolescentes. Atualmente nós temos cadastradas 979 crianças e em torno de 500 crianças estão em tratamento, efetivamente. E para continuar com as portas abertas a todos que precisam, o amor ao próximo e o carinho pela vida são valores essenciais, cultivados a cada dia. Nos momentos mais difíceis do tratamento, os pacientes e suas famílias recebem um apoio indispensável e são convidados a conhecer um novo mundo, onde a dor e o sofrimento dão espaço à esperança por uma vida duradoura e feliz. Em casos, por exemplo, de pacientes que moram no interior, é extremamente importante, porque aqui eles têm onde ficar, eles têm outros apoios que o hospital não tem como abraçar, abarcar. A casa foi minha segunda casa aqui. Eu digo que é um sentimento de amor e Deus na vida deles, dessas pessoas.